Sobretudo quando há dor Observar o amor Sobretudo nessa hora Que a mesa não demora Pratos frios A nos servir Mesmo assim hei de cumprir O que a noite se prometeu Pois não há no mundo meu Nem beleza, nem aurora Nem depois, nem mais agora E não tem como surgir Um amor tão mais profundo Que em meu peito vagabundo Veio esclarecer Pois não há como poder Outra flor em mim brotar Venho então anunciar Que indefesa se apavora Mas eu calmo nessa hora Sempre vou continuar A querer mais que outra coisa Esse amor que me repôs e escolheu aqui morar Deus então abençoar Pra enfim no pouso teu Te escalar no voo meu Te levar pra passear Segurando a tua mão Que não vai ter furacão Que vai me fazer Soltar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh I don't want me fazer Eu vou continuar Eu vou continuar Eu vou continuar